Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Luz e paz, venha para o seu coração e para a sua vida! Começando de uma pílula inspiradora do bem desse ano. Está se fechando com muitas aprendizagens, muitas lições, mas sempre com o mesmo convite. Qual é a mensagem que você quer levar com você? Existem duas grandes formas de a gente enxergar a vida. Uma é você enxergar o que não funciona, enxergar o que você não tem, quem não está com você, as situações que você queria que tivessem fluído e não fluíram. A gente sempre tem esse caminho e a gente sempre tem essa possibilidade. Bem, ela é inútil porque ela te tira energia, te faz se sentir pior, sua autoestima vai para o buraco, seu sistema imunológico fica baixo. A gente acaba, lógico, ficando muito chato, porque pessoas que têm esse tipo de vibração ficam chatas. A gente afasta outras pessoas, a gente atrai obsessores, porque são aqueles, infelizmente, irmãos que estão em sintonia, de desequilíbrio, com essa forma desequilibrada que a gente muitas vezes cultiva. Em resumo dessa história toda, a gente fica num círculo vicioso. E não ajuda em nada, né gente? Vamos combinar que não ajuda em nada. A outra forma é você ver a vida sob o prisma da gratidão, em que você escolhe ver o lado bom de tudo. Você não ignora as dificuldades, mas você escolhe ver o que de bom você tirou da dificuldade. Eu sempre falo isso para vocês. E Deus é testemunha. Isso é um lema de vida. Então, mais uma vez, quando eu revisito, pelo menos, as questões que me ocorreram, eu tenho uma lista de questões que eu poderia dizer, olha, isso aqui são coisas negativas, chatas, complicadas, frustrações. E, acredite, eu tenho uma lista. E ela pode ser bem grande, se eu quiser colocar foco nela. Mas eu me pergunto, para quê? Qual a grandeza de fazer isso? Isso vai ser útil em quê? Eu saber o que aconteceu? Eu refletir sobre situações desconfortáveis com o prisma da gratidão. Eu quero. Porque isso vai me fazer mais forte. Isso vai me fazer mais sábio. Isso vai me fazer mais conectado a Deus. Isso vai me ajudar a me tornar uma pessoa mais madura. Entende? Porque a vida é sobre isso, né? Não é só sobre o que eu gosto, mas também sobre o que eu não gosto. A vida não é só sobre o que eu quero, mas também sobre aquilo que eu não quero. A vida não é só sobre o que você e eu queremos que aconteça, mas muitas vezes sobre coisas que nós não gostaríamos que acontecessem. Então, a gratidão, gente, ela nos protege. E é isso que eu queria te convidar a fazer hoje. Fazer, sabe, uma análise minuciosa sobre o prisma da gratidão. Você pegar a lupa da gratidão e começar a observar cada situação que te aconteceu, cada pessoa que cruzou o teu caminho, em especial aqueles momentos difíceis. Talvez alguns de vocês, com a graça de Deus, ficassem... Pô, Ricardo, eu não consigo nem lembrar de problemas que me incomodem esse ano. Que bom, né? Mas eu tenho certeza que muita gente está aí pensando... Esse ano foi uma droga, porque eu passei doente. Esse ano fulano e beltrano morreram. Esse ano meu bichinho de estimação morreu. Esse ano eu perdi meu emprego. Esse ano teve x, teve y, teve z. Sabe, cada um começa a identificar várias situações difíceis que aconteceram no ano. Esse ano, sei lá, meu casamento acabou, o namoro não deu certo. Tive uma briga, tive um acidente de trânsito. Tive x, tive y, de novo. Então, assim, tem muitas pessoas que estão levando mágoa, tristeza, para o novo ano que se inicia. A minha pergunta para você é qual é a chance de dar certo? Levando sensações ou sentimentos negativos, qual é a chance disso te ajudar de alguma maneira? Pensa. Não precisa concordar comigo em nada. Apenas pensa nisso. Eu não estou aqui pintando a vida, sabe, de cores lindíssimas, dizendo olha, a vida é maravilhosa, não há problemas, não há dificuldades. Não, eu estou te dizendo o seguinte, a vida tem problemas e muitos. Tem muitas dificuldades. Isso aqui é um plano de provas e expiações. Muitas coisas que a gente não quer aconteceram, acontecem e vão continuar acontecendo. Mas aí, você quer ser feliz sim ou você quer ser feliz apesar de? Entende? São escolhas, não é? E essas escolhas, gente, elas dependem muito do nosso nível de maturidade existencial. Ser feliz não tem a ver com algo que alguém dá a você. Tem a ver com uma conquista que você faz para a sua alma. Ser feliz é um ato de maturidade, não é? É um ato de percepção. Desculpa, passou um carrinho mais barulhento aqui do meu lado agora. Então, ser feliz é um ato de maturidade, sabe, de você perceber a vida de uma forma diferenciada. Então, aproveita, gente, faça uma oração. Agradeça a Deus, se você não agradeceu, se já agradeceu, agradeça de novo. Reforça a tua lista de gratidão, pega teu papel e uma caneta, se dê esse direito, se dê esse prazer. Tanta gente passa um tempo danado, sabe, escrevendo coisas ruins dos outros, espalhando fake news, notícias falsas de todas as áreas, né? Quantas pessoas adoram ficar na internet curtindo coisas ruins, falando mal de pessoas que nunca viram na vida, né? Impressionante como tem gente que tem opinião sobre tudo sem saber praticamente nada do que está falando. E, às vezes, a gente tem preguiça de ficar dez minutos em silêncio, se conectando com Deus. Eu acho que isso explica muita coisa na vida de quem age assim, você não acha, não? Tem gente que tem preguiça de fazer uma lista de gratidão, mas não tem preguiça de brigar com quem quer que seja, falar mal de quem quer que seja quando tem oportunidade. Bem, espero que não seja o seu caso, mas, se for, isso explica muita coisa de quem você, por hora, ainda é. Então, gente, nós temos o convite maravilhoso de despertamento. A gente não sabe quanto tempo nos resta aqui no planeta. Então, aproveite a sua vida, faça sua lista de gratidão, se reconecte com o Pai, sabe? Passe a ter um novo olhar sobre aquilo que é sagrado para você. Fiquem com Deus e até breve! Até muito, gente! Muito breve! Tchau, tchau!